salvaguarda da estabilidade financeira aí na Argentina, estamos adotando importantes passos para desencorajar o uso de criptomoedas, obviamente com uma vistas, a prevenção de lavagem de dinheiro, a informalidade e a desintermediação, olha só, olha só, quem chegar e falar, não, mas é só por causa da prevenção de lavagem de dinheiro, não, com vistas a informalidade e desintermediação.